Tchau, tchau. 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 ter no setor privado, nas associações e também de pessoas em Macau que continuam a suportar este evento. Por isso, hoje vamos celebrar um diferente arranque do grande prémio, mas acho que há muitos outros eventos que em conjunto com a comunidade podemos celebrar o grande prémio. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostaríamos agora de convidar a doutora Ana Paula Clete, delegada da Fundação Oriente em Macau, para nos dar algumas palavras. Está a funcionar. Muito boa noite, boa tarde a todos. Eu quero em primeiro lugar, em nome da Fundação Oriente, naturalmente, agradecer à Fundação Rui Cunha e em particular ao seu Presidente, Dr. Rui Cunha, o convite que nos endereçou para nos associarmos a este importante projeto, que nós nos associámos através do patrocínio à exposição sobre o grande prémio. Como todos sabemos, o grande prémio é um ex-libris de Macau, portanto, é talvez o acontecimento mais significativo dos momentos lúdicos, desportivos, turísticos de Macau e por isso fazia todo o sentido que nos associássemos ao projeto. Eu penso que esta exposição é também importante porque é uma exposição didática, no sentido em que ela nos ensina, informa sobre o que é o grande prémio e nos permite também ver aquilo que muitas vezes não é possível ao público em geral e aos visitantes perceber o que se passa nos bastidores, etc. Portanto, penso que tem essa função também didática. Portanto, nós agradecemos mais uma vez e queremos congratular a Fundação Rui Cunha pela organização do evento e o António Milomens por todo o trabalho aqui, este nosso condutor de Fórmula 3, por todo o trabalho que teve na organização da exposição. Muito obrigado, muito obrigado doutora, muito obrigado doutora Marilena, pelas palavras simpáticas que dirigiram e eu tenho de endossar o mérito desta exposição e deste conceito ao António Milomens para além de ser o autor das fotografias, foi também um dos responsáveis para, nos últimos dias, passar aqui o tempo a montar em todos os seus pormenores. Muito obrigado, talvez, e além de dirigir a todos o meu agradecimento pela vossa presença, eu depois queria dirigir uma palavra ao Sr. Consul, Dr. Vitor Sereno, muito obrigado pela sua presença, para nós tem significado, esta Fundação desde o primeiro dia contou com o seu apoio e o seu estímulo e isso não é esquecido e há de ficar na memória desta Fundação, porque é com os estímulos que nós precisamos de ir para a frente. Daremos agora a palavra ao artista António Milomens. Obrigado. O senhor agora percebeu o que é que sofrem os pilotos quando tenho de vestir um fato destes? É realmente quente, é uma forma de assegurar que sofrem o mínimo em casos de acidente. Muitíssimo obrigado pela vossa presença. Como muito bem disse o Dr. Rui Cunha, eu sou um dos mentores, um dos mentores desta exposição. Tive o imenso prazer de ser convidado e o enorme gosto de encontrar uma perfeita consonância por parte das pessoas desta casa, o professor Cândido Azevedo, Carlos Canhita, no esparvoar, no puxar de ideias cada vez mais arrojadas, no sentido de fazer uma exposição diferente. Eu não iria fazer, confesso com toda a sinceridade, que se a ideia fosse fazer apenas uma exposição de 15, 20 ou 25 fotografias penduradas, bem molduradas, nas paredes brancas desta galeria, que é uma excelente galeria, não teria a preciso fazer. Agora, quando entrámos em perfeita consonância e chegámos a este ponto, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso e espero que realmente desfrutem e que lhes agrada aquilo que vão ver. A opção foi apostar num formato, na maior parte das imagens, mais pequeno, para que a mostra possa ser o mais extensiva possível. E quem tiver tempo e paciência ainda pode ficar em frente àquele monitor em que, para além de... a maior parte das estão aqui impressas, têm mais de 300 e não sei quantas fotografias. Muito obrigado, bem-vindos. Chamamos agora os nossos ilustres convidados para procedermos à cerimónia corte da fita e brinde. Doutor Rui Cunha, Presidenta da Fundação Rui Cunha. Doutora Maria Helena de Sena... Maria... Perdão. Doutora Maria Helena de Sena Fernandes, Diretora da Direção dos Serviços de Turismo. Doutora Ana Paula Acleto, Delegada da Fundação Oriente em Macau. Doutor Vitor Sereno, Cónsul do Consulado de Portugal em Macau. Doutora Tzuyu Miulei, Vogal do Fundo para as Indústrias Criativas. Doutor Jorge Santos, em representação do Instituto Cultural de Macau. E o nosso artista, António Milahães. O que é o meu Rio de Janeiro? Um, dois, três. Um, dois, três. Eu só quero tirar esta roupinha. Ele, ele está desfavado. Coitado. Não, mas se vai ficar uma exposição diferente. Tem que ser. Temos agora a cerimónia do brinde. Um, três, dois, um. A exposição Speedy & Colors está oficialmente inaugurada. Agradecemos a todos pela vossa presença. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL